Música Iniciou nesta quarta-feira, 19 de janeiro, a vacinação das crianças de 8 a 11 anos com comorbidades em Tatuí. Nós estamos aqui nesse momento, aqui recepcionando essas crianças que estão vindo acompanhadas aí dos seus pais, para que a gente possa dar sequência nessa campanha de vacinação. Estávamos muito ansiosos por esse momento, porque a vacina tem comprovado aí, quem tem tomado a vacina, temos aí um grande número de casos aí em todo o mundo, mas as pessoas que tomaram as doses da vacina corretamente estão sofrendo aí os sintomas muito leves. Então, nós esperávamos por esse momento das crianças agora, é o primeiro lote que chega, o lote de 660 vacinas para as crianças de 8 a 11 com comorbidade. Esperamos que logo em breve possamos receber aí os demais lotes, para que a gente possa dar sequência e, consequentemente, imunizar toda a nossa população. Estamos num avanço bastante significativo, temos aí um belíssimo número aí de pessoas já vacinadas, um grandioso número e temos certeza aí que agora, vacinando as crianças, nós vamos estar aí numa situação bastante positiva. É necessário para a vacinação a presença de um responsável pela criança, documentos pessoais e receita ou atestado médico, como fez o Renato, de 11 anos, primeira criança tatuiana a receber a vacina contra a Covid-19. Renato, e aí, doeu a picadinha da agulha? Um pouco. Mais ou menos, tem que falar para a criançada aí se vacinar, né Renato? Sim, tem que se vacinar para prevenir a Covid-19. E você tem quantos anos? Onze. Quem é que veio acompanhado aí com você? Minha avó. A avó que te deu coragem? Sim. A vacinação acontece de segunda a sexta, no ginásio do Nebam, das 8 da manhã às 4 da tarde. Acompanhe a CRTV e fique sempre informado. E aí Legenda Adriana Zanotto